E aí meu time, hoje a gente vai responder uma dúvida muito comum nos profissionais que desejam tirar o selo CFP. E é a seguinte dúvida, Toro, posso ter o selo CFP sem ter experiência no mercado financeiro? E a resposta é não. E acabou o vídeo. Mentira, eu vou te explicar o que acontece com tudo isso, olha só. Tá, mas é mentira, é verdade, Toro. Mas antes de responder tudo isso aqui, não te esquece, né? Dá o like aqui no nosso videozinho, né? E se inscreve no nosso canal aqui da Academia Rafael Toro, pra você não perder nenhuma novidade e não perder nenhum conteúdo sobre o mercado financeiro e a certificação pra você performar melhor, bater suas metas, crescer no mercado financeiro, entrar às vezes nas instituições que você deseja, né? Tudo mais. Tudo aqui nos vídeos aqui da Academia Rafael Toro. Mas, Toro, olha só, precisa ou não precisa ter experiência. Tu falou que não e disse que é a brincadeira. É que é o seguinte, ó. Pra você ter o selo CFP, você precisa ter quatro E's. Quatro E's namoradas? Não, não é E's desse tipo, tá? Esses quatro E's, é o primeiro E, é o E do exame. Você tem que se aprovar no exame. São 140 questões, tem que acertar 98, não pode acertar menos de 50% por prova lá, ver vários conteúdos e tudo mais. Esse é o E do exame que as pessoas se preocupam, né? Porque é onde a gente prepara todo mundo. Só que tem outros três E's, tá? Qual que é um deles? Um é o código de ética, que você tem que aderir ao código de ética. O outro E é da educação, que você precisa ser uma cara educada. Com licença, pode ser técnico na cadeira? Não é essa educação aí, não. É a educação de você ser graduado, ter um ensino superior registrado pelo MEC e tudo mais. E o quarto E é o E da experiência. E o que que acontece? Até o final de 2021, início de 2022, você precisa comprovar esse E de experiência, mas você não precisava ter experiência. Mas como assim? É o seguinte, ó. Esse E da experiência, você podia ter que comprovar ele, né? Através da experiência supervisionada. Isso era até o final de 2021. Então, naquela época lá, se você não tivesse experiência no mercado, né? Você podia buscar um profissional CFP. Esse profissional CFP ficava um ano com você, entregando relatórios para planejar, né? E aí ele substituir a experiência profissional por essa experiência supervisionada. Mas no início de 2022, esta experiência supervisionada foi suspensa. Então, agora, você sim precisa ter experiência no mercado. Mas é só no mercado financeiro, no mercado de investimentos? Não, não é assim. O que que acontece? A prova da planejar, que é o CFP, o Certified Financial Planner, né? Com Rzinho registrado lá, da Associação Financial Planner Standard Board. Meu Deus, como falar inglês? Bonito, né? É tudo em probation, né? Mas o que que acontece? É o seguinte, ó. A gente tem seis módulos na prova, tá? Que a gente chama de gestão financeira, que é você saber fluxo de caixa, saber ali gerenciar as dívidas, ativos e passivos, né? Toda essa parte aqui, a gente fala de gestão financeira, se você trabalha como um consultor, você pode comprovar isso, porque são seis áreas do planejamento ao total dessa prova. Primeira área é gestão financeira, segunda área é gestão de ativos, que são os investimentos, CDB, fundo de investimentos, tudo mais, né? Terceira área é o planejamento de aposentadoria, se você trabalha lá comercializando planos de previdência. Quarta prova, a nossa, a gente chama de gestão de risco, que são todos os seguros, então se você trabalha com algum tipo de seguro, né? Também pode contabilizar. A quinta área é planejamento fiscal e a sexta área é planejamento sucessório. E o que que acontece nessas outras duas áreas? É o seguinte, são áreas muito focadas em quem trabalha com o direito, então se a pessoa trabalha com direito, né? Com planejamento sucessório ou planejamento fiscal, né? Ele poderia conseguir comprovar a sua experiência, mas aqui vai um grande detalhe. Qual que é? É que você precisa comprovar cinco anos de experiência nos últimos dez anos com pessoa física. Então, se você atende apenas as pessoas jurídicas, a PJ, a planejar não vai aceitar. Mas, touro, eu sou gerente pessoa jurídica num banco, então eu não posso ter o CFP? Não, não é isso. O que que acontece? Como você é um gerente corporate, um gerente PJ, né? Você acaba atendendo a pessoa física também. Quando você vai entregar uma solução financeira para aquela empresa, você não conversou ali com o sócio da empresa e não deu uma solução para ele, às vezes, um plano de previdência, um seguro para o sócio? Sim, touro. Então, você atende a pessoa física. O teu foco é PJ. Mas, então, todo mundo que trabalha com PJ diz que atende a pessoa física. Nananina, não. Porque, olha só, se você é um contador e você faz o balanço, né, o DRE da pessoa jurídica, você não tem nenhuma atuação com pessoa física e aí você não consegue comprovar essa atuação com pessoa física. Então, são seis áreas que você pode demonstrar a sua atuação em cinco anos, últimos dez, né, com alguma pessoa física, alguma relação com pessoa física. Então, é assim que funciona esse E da experiência. Então, eu disse que não, mas que sim, porque a qualquer momento, a planejada pode dizer o seguinte, a experiência supervisionada voltou. Então, se você não tem experiência, talvez você daqui a pouco possa fazer a prova e tudo mais, ser aprovado e comprovar todo esse tempo aí, bonitinho, com um profissional. Vai ser igual como era até 2021? Não sabemos. Mas, fica aqui um alento, né, que é, não é que está proibido a experiência supervisionada, ela está suspensa. E aí, Toro, o seguinte, ó, eu não tenho cinco anos de experiência no mercado financeiro, então eu não vou nem fazer essa prova do CFI, só vou fazer quando tiver cinco anos de experiência aí, sou gerente, sou assessor de investimentos, trabalho com produtos de seguro, né, etc. Não, não é isso que eu tô te dizendo. O que que acontece? Se você tem dois anos de experiência no mercado financeiro, dois anos, faltam três. É, Toro, falta muito tempo. O que que acontece? Quando você passa na prova, depois de ser aprovado, você tem três anos pra concluir todo o ciclo e solicitar o teu selo do CFP. Então, eu imagino o seguinte, você já completou dois anos no mercado financeiro, aí dois anos e um mês e tudo mais, tá? Beleza. Você faz a prova, passa. Você tá aprovado no E do exame, mas, Toro, eu não tenho o E da experiência. Exato, o que tem que fazer? Tem que esperar. Você já tem o E do exame, tem que esperar concluir os cinco anos e solicitar, porque você tem três anos pra solicitar e entregar toda a documentação, que é o E do exame, o E da educação, o E da experiência e o E do código de ética. E aí você pode fazer isso. Claro que esperar, muitas vezes, três anos pode ser muito tempo, mas, às vezes, as pessoas já têm quatro anos no mercado financeiro. E aí falta um só. Então, a pessoa vai lá, se inscreve num curso, no curso que mais aprova no Brasil, que eu nem vou te contar que é da Academia Rafael Toro. Aí você se inscreve no exame, vai lá, se inscreve, passa na prova, estuda lá, se diverte e tudo mais, só tem que ficar me aguentando, né? Vai lá, passa na prova, né? O que vai acontecer se a gente já passou aí dois meses? Legal, aí faltam mais dez, aí vai vir o resultado oficial, que demora mais uns 30 dias, aí passou três meses, aí você vai lá, tem que começar a ver todos os pontos e enviar as documentações. Até todo esse itemzinho passar já é quatro, cinco meses. Então tem que esperar seis, sete meses e pronto. Aí você pode receber o selo. Toro, mas e aí, se eu não passar de primeira? Nossa, faz a segunda prova, já passou alguns meses. Então falta um, dois anos de experiência? Pode fazer a prova sim, pode fazer. Porque o principal, né, todo mundo quer o selo. E o conhecimento? Conhecimento que os clientes querem ver que você tem é bastante, né? Então você pode fazer um curso, passar na prova e esperar esse período. Então não é que você não possa fazer a prova. O ponto é que você não vai poder assinar com o selo CFP. Mas sabe o que você pode dizer? Que você foi aprovado no exame que você fez no CFP. Então o conhecimento você tem. Você só não tem todos os pré-requisitos ainda para solicitar o selo. E aqui vai um segundo detalhe. Qual que é? Talvez, durante esse período, que você já está aprovado, que são os três anos, a planejar possa voltar com o quê? Com a experiência supervisionada. E aí com isso, você já tem o exame, vai solicitar a experiência supervisionada, buscar ir um profissional CFP, ou como que sejam as regras novas. Porque antigamente bastava ter um profissional CFP ao seu lado, durante um ano, encaminhando relatórios, que você concluía se perder o exinho da experiência. Agora a gente está com a experiência profissional suspensa, mas que possa voltar em algum momento, que a planeja falou, está suspenso. Nós estamos estruturando para ver como é que vai funcionar esses caras todos. Legal, Toro, entendi esses pontos. Agora, como que eu comprovo a minha experiência? Só o seguinte, tem quatro maneiras de você comprovar a sua experiência com pessoa física de cinco anos nos últimos dez anos. A primeira, que é a mais clássica de todos, qual que é? Essa aqui, que é você demonstrar, entregar a sua carteira de trabalho. Tenho que mandar pelo correio? Não, né? Você vai tirar uma foto, no mais, e enfiar as datas que você tem ali na carteira de trabalho. Pode ser a física ou a digital. Então, essa é a primeira maneira, mostrar isso aqui. A segunda maneira é o seu empregador te dar uma carta, dizendo quando você entrou e quais são as funções que você fazia, e você encaminhar essa carta aí para planejar. É a segunda maneira, a carta do empregador. Então, por exemplo, uma carteira de trabalho, outra é a carta do empregador. Toro, eu não sou empregado. Ah, legal, o que você é? Eu sou assessor de investimentos. Mais tranquilo ainda, basta você encaminhar o contrato social, que vai ser a sua entrada no escritório e até a data que cumpra aí os seus cinco anos. Toro, eu estava em dois escritórios, num e no outro. Toro, encaminhe as duas, que eles vão somar o período e vai contabilizar os cinco anos. Então, assessor de investimentos, basta anexar o contrato social que você faz parte. Toro, eu não sou empregado, eu não sou assessor de investimentos. Eu sou um consultor independente, sou uma pessoa normal. O que acontece? Você tem que ter os contratos com o seu cliente assinado com as suas datas, registrado em cartório, bonitinho lá, para comprovar essas datas, e você encaminhar esses contratos para planejar. A planejadora vai analisar e tudo mais. Só que tem um detalhe, toda vez que você encaminhar isso, quando encaminhar, você vai ter que descrever todas as funções que você fazia. E aí a planejadora vai analisar se naquela descrição se inclui numa daquelas cinco provas. Gestão financeira, gestão de ativos, projeto de aposentadoria, gestão de risco, projeto fiscal, projeto assessório. Essas seis áreas que você tem que descrever e encaminhar essa documentação. A planejadora analisa tudo isso e te dá uma devolutiva. Ó, parabéns, está aprovada a sua experiência. Ó, não, não, nós não aprovamos ainda. Você pode pegar mais documentos e encaminhar para eles analisarem, para fechar esses cinco anos de experiência com atuação de pessoa física. Mas, Toro, olha só, eu sou muito, muito, muito adado. Eu estou há cinco anos no mercado financeiro, mas um ano inteiro aqui, um período meu, é estagiário. Conta? Conta. Só que o período que você fez estágio, ele contabiliza com 50%. Então, eles deixam contabilizar até um ano com estágio. Então, aí tem esse detalhezinho. Estágio conta? Conta. 50% contabilizando no máximo um ano, né? Para esse período que você possa ter de experiência. Lembrando que é nos últimos 10 anos que tem que fazer toda essa soma. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o joinha aqui e deixar o comentário aqui para nós, que fazemos mais vídeos para você, né? E se inscrever no canal. Nos vemos até o próximo vídeo. Eu quero te ver, CFP. Tchau, 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 tchau.